E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos de volta aqui com mais um vídeo de Garas Adventure Nikkei e como eu disse pra vocês, eu ia fazer um pequeno react aí de todos os trailers aí, das CEOs aí, das fabricantes do Nikkei que vão estar aí, né, prestando o seu suporte às suas Nikkeis, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui, né, o primeiro vídeo é o do Mustang como vocês podem ver aqui, né, ele é o cara que faz o evento aí de popularidade, né já que ele é o homem do entretenimento então vamos dar uma olhada aqui como é que tá o vídeo dele como é que ele vai tentar nos dar de presente caso alguma Nikkei da Tetra seja a primeira colocada como foi da última vez, né, que ele prometeu as sapatinhas de balé dele mas como a Nikkei dele, as Nikkei Tetra perderam então acabou que não ganhamos esse presente ilustre aí, né vamos ver o que ele vai oferecer agora aí pra galera e vamos dar uma olhada na mensagem dele também, beleza? Então bora lá! beleza? Olá! eu sou o Mustang, o CEO da Tetra Line! uma vez mais, é hora de ver a sessão de Nikkei VOTING SESSION! At Tetra, Notre Nikkei embodies beauty in its truest form. No one could possibly resist the allure of beauty. So, all you beauty enthusiasts out there, se vous plaît, vote for Tetra! ENTERTAINMENT! Meu Deus do céu, cara! Realmente, as Nikkei Tetra, elas esbanjam beleza, hein? Ok! Não foi uma coisinha rápida aí, né? O trailer dele aqui é só mensagem... Ele não ofereceu nenhum presente dessa vez, cara, né? Então, ou seja, o cara tá decepcionado com a gente por a Nis ter ficado em quinto lugar, né? Já que foi a única Nikkei Tetra do ano passado. Não, não, minto, minto! A Alice ficou em terceiro lugar, eu acho, né? Então, ele não ofereceu nada aqui pra gente dessa vez, né? Ou seja, mas eu achei interessante que eles utilizaram aí o modelo 3D do Mustang aí, né? E eu tô querendo saber agora, será que eles vão fazer o modelo 3D da Ingrid aí? Assim ou a gente já sabe que já tem, né? A gente viu lá no Dead Spice, né? Que ela apareceu por alguns segundinhos. Vamos ver se eles vão fazer o do Anderson e da Ingrid também aí, né? Pra gente ver como é que vai ser a interação dos personagens. O que é isso, cara? Você tá falando aqui, os entusiastas de beleza? Por favor, votem em Tetra, né? São as Nikkes que esbanjam beleza, né? E são também, né, as responsáveis pelo entretenimento na arca, né? E tem Nikkes de tudo que é tipo ali. Tem idols, tem rappers, tem gangsters, tem coelhinhas, tem as que cuidam dos animais, dos pets, do zoológico, etc. Tem Nikkei pra tudo que é tipo de gosto lá na Tetra. E agora vai ter líderes de torcidas também, né? Então, aí, que nem falou, a Tetra tem Nikkes para todos os gostos aí, né? Então, vamos ver. Eu acho que amanhã... Creio que amanhã vai ser a mensagem da Ingrid, né? Que ela vai falar do poder militar da arca, né? E vai apresentar as Nikkes dela aí da Illigion, né? Então, vamos ver como é que vai ser a apresentação da mulher também. Beleza? Muito bem, né? Lembrando vocês aí, né? Que já tá rolando aí a votação do Doki Doki Event aí, né? Pra quem ainda não viu meu último vídeo, né? Ainda não chegou a se atualizar do último vídeo aí. E aí, já tá rolando a votação em que você pode escolher as suas Nikkes favoritas para tentar competir aí pelo grande prêmio, que vai ser uma skin grátis, né? Então, pra quem não sabe, né? A personagem vencedora aí, novamente, vai estar recebendo uma skin grátis, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A top... O Nikkei número 1 vai receber uma skin grátis. E as outras do top 5 irão receber frames de avatares aí, baseadas no seu visual. E também haverá recompensas especiais aí para as top 3 Nikkes aí, né? A número 1 vai ganhar uma música tema exclusiva aí pro jogo. E as outras terão imagens de celebração oficiais feitas também. Lembrando também, participando do evento, você pode ganhar recompensas, né? Fazendo o login e a sua predição, né? A sua prediction, né? E compartilhando o seu voto aí das duas coisas também. Então, lembre-se de participar todos os dias, né? Ofereçam seus votos aí para as suas Nikkes favoritas. E mais uma vez, mais um lembrente aqui pra vocês. A colaboração do ReZero está perto do fim. Então, se você ainda tem coisa pra fazer, tem história pra jogar, tem missão pra fazer, faça tudo o quanto antes, recolha todos os segredinhos que tem no mapa lá, compra tudo que tem pra comprar na loja, porque a partir do momento que a colaboração acabar, você não terá acesso mais ao mapa, nem à história e nem às personagens também. Então, se você ainda não se decidiu, você vai pegar pelo menos uma cópia da Ren e da Emilia, né? A Run é de graça, então se você entrou, logou todos os dias, você já deve ter ela aí, né? No seu Despertar 2 aí, né? Nas suas duas estrelas aí, como é comum de personagens SR. Mas se você ainda não tem a Run e a Emilia, essa é a sua chance de pelo menos garantir uma cópia delas. Não precisa LB3 as três aí, as personagens. Apenas uma cópia é mais que suficiente pra ajudar você aí no endgame do jogo, tá certo, pessoal? Então, é isso por enquanto que nós temos aí, né? É apenas um videozinho rápido mesmo, assim, só pra dar um react aí do vídeo do Mustang. É, vamos dar uma olhada na versão japonesa do vídeo do Mustang agora? Porque o dublador do Mustang é o mesmo dublador aí do Dio Brando, né? Se eu não me engano, né? Mas assim, pra quem é fã de The King of Fighters, como eu também, né? Ele também é o dublador do personagem Shingo Yabuki, né? Vamos dar uma olhadinha no trailer em japonês dele agora aí, pra ver como é que tá a dublagem dele, cara. E com certeza, né, vai dar um show aí na dublagem americana do nosso Mustang. Bora lá! Muito bem, bora lá, vamos ver! Vamos ver como é que vai ser a dublagem dele. Tem muito mais carisma, eu já pusei. Tem muito mais carisma eu já falei, velho. Cara, genial, mano Ele tem muito mais carisma Em japonês que em inglês Eu só tenho que concordar Rapaz, é muito bom Muito bem dublado, cara Então é isso, galerinha Espero que vocês tenham gostado Do evento Então é isso, galerinha Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Qualquer coisa, deixe aí nos comentários Caso tenha alguma dúvida Alguma sugestão de vídeo Deixe nos comentários Que estarei respondendo Assim que possível, beleza? E é claro, compartilhe com os amigos Fãs de God of the Victory Nick E diz aí, para quem vocês querem Que vai a vitória Vocês querem que a Tetra ganhe dessa vez? Ou vai ser a Pilgrim mais uma vez? Com toda certeza sabemos Qual vai ser o resultado Já que algumas fontes minhas Disseram aí que o pessoal Tá caindo em cima da Red Hood mesmo Beleza? Então vamos ver aí Como é que vai ser E vamos aguardar aí Vamos continuar fazendo A votação diária aí Pegar todos os prêmios E aguardar pelo resultado oficial No dia 20 Na live que eles vão fazer E vai ter live aqui no canal também Um pequeno lembrete para vocês Então, aproveita E já se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber todas as notificações Dos vídeos de Nick E nos vemos até a próxima Falou! Tchau! 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 Tchau!